A região da Baixada Maranhense é o principal produtor de pescados do estado e recebe agora o curso de Engenharia de Pesca no Campos de Pinheiros da Universidade Federal do Maranhão. O curso abrange também a cidade de Cururupu, onde serão realizadas aulas práticas. Como não investir em profissionais que possam estar aumentando a nossa produção, qualificando os profissionais, fazendo com que a população possa utilizar melhor o meio ambiente e também proteger esse meio ambiente. Então a gente vai trabalhar na formação dos profissionais, na investigação científica, na produção, curso de extensão para a população e propiciar com certeza o crescimento da região. A importância desse curso aqui no estado do Maranhão se deve ao segundo estado com maior extensão do litoral, é o estado que tem a maior produção pesqueira do nordeste brasileiro e é um estado que é totalmente, tem várias áreas preservadas, tem a maior área de mangue do Brasil, está aqui no estado do Maranhão. Os alunos da primeira turma do curso de Engenharia de Pesca contribuirão aqui na Baixada Maranhense para o extrativismo e a produção em cativeiro de organismos aquáticos. A turma é formada por 39 alunos que ingressaram por meio do Enem. Na aula inaugural, foi ministrada uma palestra com a professora do curso de Oceanografia, Talita da Silva, que falou sobre a exploração do peixe-pedra. Com a exploração desses estoques, a tendência é que eles diminuam, então a agricultura vem como uma alternativa para diminuir a deficiência no mercado dessa espécie. Esta aluna já está muito animada com a possibilidade de desenvolvimento científico e técnico na prática da pesca na região. Eu espero que eu me identifique bastante nele e que eu possa seguir essa carreira por muitos anos. Legenda Adriana Zanotto